Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Agressão em A Fazenda 10 Após briga com Caique, público pede expulsão de Nádia. A madrugada desta terça-feira, 6, foi de confronto em A Fazenda 10. Após a sétima formação de roça, que colocou Fernanda Lacerda, Leostrond e Rafael Iriana Berlinda, Nádia Pessoa se irritou com Caique Aguiar no quarto da sede e foi acusada de agressão pelo peão. Nas redes sociais, o público pede a expulsão da loira do reality rural. A confusão começou durante a votação, quando Fernanda acusou Nádia de ter chavecado Felipe Sertanejo durante a festa viking. A empresária ficou inconformada com as acusações, chorou muito e chegou a ameaçar tocar o sino e deixar o programa. Além de trocar ofensas com a mendigata em uma briga de bate-cabelo, Nádia se estressou com Caique, a faer de Fernanda no reality. Deitada em sua cama, a recifense deu alguns chutes no filho de Carlinhos Aguiar quando ele se aproximou. Caique chegou a dizer que o salto da peua deixou um hematoma em sua perna e tentou ir até a área externa para registrar uma reclamação. Como estavam confinados, o ator não conseguiu formalizar a queixa de agressão. O termo número Nádia já expulsa está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Usando o hashtag, os internautas repercutem o vídeo do momento do chute e cobram a produção do programa a uma atitude urgente. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.